E última série já liberada. Obrigado. Bora galera, última série aí dos 100 letros da do Rio e bem vindas a liderança pela raia 5, atleta da natação americana, abriga ali pela prata, na raia 3 e 4, na 3, o Berardo, 11, na Copa 1, que é de Lucas 10, americana, 57-01. E estão empatados aí na segunda colocação, 59-82 e 9.